A lei federal obriga a prefeitura a investir 25% do orçamento em educação. Nós investimos em 2007 30%, mais de 41 milhões de reais. A tecnologia não foi esquecida. Hoje os alunos de Resende têm acesso a laboratórios de informática de última geração. 11 mil alunos da rede pública já estão conectados no século XXI. Com o ensino de nível superior gratuito e de qualidade, estamos garantindo aos jovens de Resende os melhores cargos nas empresas que estamos trazendo. Vote 15, Silvio de Carvalho.